Olá, mais uma vez o Dr. Pedro Albertoni trazendo informações para vocês sobre odontologia juntamente com a Simpátio. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like e comente qualquer dúvida que você tiver sobre os assuntos que a gente fala no dia a dia com vocês. E hoje eu vou falar com vocês sobre raspagem periodontal. O que que é raspagem periodontal? Depois que você vai se alimentando no dia a dia, esse alimento vai acumulando nos seus dentes, perto da sua gengiva, né? Então é super importante você escovar os dentes adequadamente com fio dental também e além da escova. Bom, se você é uma pessoa que não escova o dente de uma maneira adequada, pode ser que você escova mais vezes o dente durante o dia, mas não de uma maneira adequada e eficiente. Isso vai começar a acumular mais tártaro nos seus dentes, que é o quê? Acúmulo de placa bacteriana. Então, anteriormente a comida estava mais solta, estava mais, vamos dizer assim, só um biofilme dental, uma película de alimento em volta do seu dente. Ao longo do tempo, se você não limpa isso de uma forma adequada, você vai ter uma... o tártaro, né? Que é a comida endurecida. Através de cálcio que tem na nossa saliva, esse alimento em contato com o cálcio começa a endurecer e aí você não consegue mais tirar com a escova nem com fio dental. Então você precisa procurar um cirurgião dentista, mais precisamente um periodontista, que é o quê? Um dentista que vai cuidar da sua gengiva e da raiz do seu dente pra deixar numa condição adequada e saudável. A gengivite é uma das coisas que dá pra evitar, então a gengivite é o quê? É uma inflamação da gengiva com o acúmulo de alimento na região do seu espaço biologicamente saudável, que eu já falei em outro vídeo pra vocês. Então você fazendo a raspagem do dente, automaticamente você vai limpar esse espaço biologicamente saudável e você vai prevenir uma possível gengivite futuramente e uma possível periodontite. E existem algumas formas de você realizar essa raspagem, um cirurgião dentista no caso com curetas, né? Existem alguns tipos de curetas que o cirurgião dentista utiliza pra fazer essa raspagem. Existe o ultrassom também que dá pra utilizar, né? Que é micro-vibrações muito rápidas e com saída de água, né? Pra poder irrigar a região. Ele vai vibrando muito rapidamente e ele quebra as partículas do tártaro que estão ali localizadas na raiz do seu dente, ou no espaço biologicamente saudável ou no ligamento periodontal, certo? E é uma coisa que dói? Então, isso depende muito de como o seu cirurgião dentista é. Porque existem cirurgiões dentistas que têm a mão mais pesada e outros têm a mão mais leve. Não é algo pra doer, né? Se for uma raspagem feita sub-gengival, mesmo no espaço biologicamente saudável, não é pra doer. Agora, se for uma raspagem sub-gengival mais profunda mesmo, já pegando alisamento radicular, uma coisa mais profunda, encostando em parte óssea, em raiz e tudo mais, aí já é um tratamento que deve ser feito com anestesia local, pra você não sentir nenhuma dor na região. Mas, normalmente, se você for fazer uma limpeza no dentista, não é algo pra doer, nem você sair com a sua gengiva machucada. Bom, e qual a frequência, né? Isso é um dado assim, muito perguntado pelas pessoas, né? Como, quando que eu vou ao dentista? De quanto em quanto tempo? Isso é muito contraditório, tá? Porque depende muito de como você escova, como você higieniza o seu dente. Tem pessoas que higienizam de uma maneira adequada, então quase nunca acumula alimento na região dos seus dentes, nem na região de gengiva, e você pode demorar um pouco mais pra visitar seu dentista. Mas se você é uma pessoa que não cuida tão bem, ou que tem gengivite, periodontite, o ideal é você fazer um acompanhamento mais de perto, com menos tempo de frequência entre uma vez e outra, certo? Existem algumas técnicas, né? Que são utilizadas pra você manter uma boa higiene oral, que eu conheço, que você visita o dentista todos os meses. Existem técnicas que você pode visitar de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, mas tudo depende de como você higieniza seus dentes, certo? E não de como o dentista vai te tratar. É muito mais relacionado na maneira que você age do que como o dentista age. Porque se você tiver uma boca saudável e escovar direitinho, você não vai ter grandes problemas e pode demorar mais tempo pra visitar seu dentista. Mas cada caso é um caso, então você tem que procurar um profissional. Se você não tem um profissional que pode te orientar em relação a isso, procura que é simpático e eles vão indicar um profissional adequado pra vocês.